E essa é a princesa aqui, ele no meu colo é a minha filha, é a minha, hein? Olha que coisa mais linda, né, gente? Essa aqui é tão esperta. Gente, não tem noção não, a cara. Hum, vai gravar um vídeo dançando comigo, viu? Eu? Eu vou não, não vou deixar não, vou sem levar ela. Vai me abandonar, Dri, rapaz. Vou roubar ela pra mim. Tu deixa eu te roubar? Acabou o amor, foi. Tu deixa? Um beijo. Tchau, tchau, tchau. É minha gente, vou roubar a coisa mais linda. Opa aí, minha gente. Se minha filha não for assim, eu estilo, vou tá aí, cara. Ai, nananá, 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 nananá. Quando o grave bate forte, raga, 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 raga. Olá, bom dia, bom dia. Me diz que eu sou um erro, mas que erra todo dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Em homem você cena, em homem não se confia. Bom dia, bom dia. Tô com saudade de tudo, meu pedaço e de ousadia. Cena, cena, sem burocracia. Porque nós de patoço é o chique da putaria. Cena, cena, cena. Boa roubar, boa roubar, boa roubar. Dá um chãozinho, dá um chãozinho. Eu nasci pra ser o quê? Piriguete. Piriguete não, menina. Rica, fala rica. Eu nasci pra ser rica. Rica, rica. Eu nasci pra ser o quê? Rica. É. coraçãozinho, dá um chãozinho.